A paz do Senhor, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal e como vocês já viram aí no título do vídeo, é um vídeo de comprinhas! Eita glória, tem muita coisa linda! Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês e também vou deixar o endereço das lojas aqui na descrição do vídeo para quem quiser depois estar dando um pulinho lá nas lojas para comprar ou dar uma olhadinha nas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas gente, antes de dar início a esse vídeo, eu não posso deixar de falar algo para você, algo para o seu coração que vem da parte de Deus e é a palavra do Senhor que fica lá no Salmos de número 126, no versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, Quem semeia a fé chorando, escute, volta colhendo e cantando. Oh glória! Que palavra tremenda! Ao ler essa palavra, o Senhor falou grandemente ao meu coração. E eu não posso guardar só para mim, eu tenho que compartilhar, porque eu sei que existe milhares de milhares de pessoas aflitas, pessoas tristes, pessoas com problemas, pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, precisando de uma palavra. E às vezes você está aqui nesse vídeo só para distrair a sua mente. Às vezes você chegou aqui nesse vídeo só para passar o tempo, só para ver as comprinhas, mas o Senhor preparou este momento para falar com você, aleluia! E o Senhor diz para você, neste dia chamado hoje, continue orando, continue me buscando, continue perseverando, porque ainda que tudo esteja difícil, ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que a situação mostre um quadro, um cenário totalmente oposto do que você espera e deseja para você. O Senhor diz, eu estou no controle, nada fugiu do controle das minhas mãos, aleluia! E quem semeia a fé chorando, o que significa isso? Para que você entenda, eu vou exemplificar para você. Sabe quando alguém lança uma semente sobre o solo? A semente já não vai nascer uma árvore do dia para a noite. Ela já não vai nascer uma planta do dia para a noite, não! Há um tempo determinado para que essa semente seja germinada, para que ela crie raízes, para que depois ela saia para fora do solo. E dê uma árvore, uma planta, depende da semente que foi plantada ali. E assim é na nossa vida. Às vezes nós estamos orando, sabe? A gente tem chorado, a gente tem pedido tanto para o Senhor uma tal situação e a gente não vê resultado. Parece que até quanto mais a gente ora, mais as coisas pioram. Mas lembre-se, no mundo espiritual, o Senhor já está movendo as águas. No mundo espiritual, Ele já está trabalhando. O que cabe a nós é perseverar, é continuar. Sabe quando você planta lá aquela semente? Todos os dias você precisa ir lá regar. Você precisa ir dar uma manutenção naquele solo. Tirar as impurezas que o vento traz, sujeira, folha, as pedras, a semente, possa brotar e sair para fora da terra. Assim, somos nós na presença de Deus. Nós precisamos regar todos os dias a nossa fé através da oração, através das nossas lágrimas. Porque às vezes, sabe? A gente não consegue nem falar. Às vezes a dor é tão grande, o problema é tão grande, que a gente não consegue falar. A gente só consegue chorar. Mas ainda que seja só com lágrimas, persevere, porque o Senhor, Ele interpreta as lágrimas também. Sabia disso? A Bíblia diz que o Senhor conhece cada palavra que a nossa boca vai pronunciar, antes mesmo da nossa boca ser aberta. Olha que tremendo. E aí, a palavra de Deus, lá em Salmo 126, verso 6, diz que nós vamos voltar colhendo e cantando. Então, não vai ser somente colhendo, não. Vai ser cantando, porque a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos pra mais um vídeo de comprinhas. E deixa eu falar pra vocês. Quem me segue aqui conhece, né? Que eu tenho um cantinho do café, já tem aí mais de um ano, na cor âmbar. E eu dei uma enjoadinha na cor. O Senhor preparou. E eu consegui, aos pouquinhos, né? Durante algum tempo, está comprando uma nova decoração pra colocar lá. E confesso pra vocês, que também é pra gravar, né? Conteúdos aqui pro canal, pra vocês. Então, dá aquela força. Deixa o seu like pra mim. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta. Me segue aqui também, lá no Instagram, que vai me ajudar muito. E se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreve aqui no canal, pra ajudar a amiga aqui, tá bom? Então, bora pra mais um vídeo. E, gente, quero começar mostrando pra vocês uns pratinhos de sobremesa que nós compramos na loja Marzalo, que fica lá no Parino Brás. Nós já temos aqui no canal vídeos de tour pela loja. Então, se você quiser conhecer outros produtos que eles trabalham lá nessa loja, é só você procurar aqui pra trás, nos vídeos aqui no canal, que você vai achar, loja Marzalo. Esses pratinhos, gente, vêm nessas caixinhas aqui, ó. Eu já até tirei aqui, pra tá mostrando melhor pra vocês. A bordinha deles, são assim, ó, com o coraçãozinho. Olha que lindo. E eu peguei meia dúzia desses pratinhos. Então, se depois precisar e eu achar que tem necessidade, eu volto lá e pego mais alguns. Porque, como vocês sabem, pra quem me acompanha aqui no canal, a nossa família aqui é grande. Então, somos em cinco. Quando chega visita, gente, só a nossa família já deu a quantidade de pratinhos. Sobra só um. Lá também, eu peguei essa bomboniere, que eles chamam de potiche, pra mim é bomboniere. E ela tava custando 12 reais e 33 centavos. Lembrando que eu peguei essas coisas, gente, no atacado, tá bom? Então, no atacado, eu pago um valor mais em conta. No varejo, você vai pagar aí por volta de 4 reais a mais. Mas tem mercadoria que chega a custar até 10 reais mais caro. Mas algumas mercadorias você paga, assim, um pouquinho a mais. E ela é assim. Eu gostei dela, achei ela bem charmosinha, por ser pequena. E aí, eu quero fazer parzinho com uma maiorzinha, que depois eu mostro pra vocês, porque eu peguei em outra loja. Agora, eu tô mostrando pra vocês somente as coisas que eu peguei na Marzala. Lá, eu também peguei esta meleira. Eu ia falar açucareiro. Esta meleira. E o valor dela foi 18,31 centavos. E ela também tem a bordinha, deixa eu segurar firme aqui, de coração. Aqui em cima, o puxadorzinho também, de coração. E a colherzinha é própria pra pegar mel, ó. E tem uma abelhinha, bem na pontinha. Então, eu achei ela uma gracinha. Eu ia pegar lá o açucareiro também, mas não tinha. Peguei também, gente, esse copinho. Também com a bordinha de coração. Com esse joguinho de colherzinha, que eu já abri aqui, pra ver como que ia ficar. Colherzinha de bambu. As três custaram 7,68. E o copinho, 9 e pouquinho. Olha que bonitinho que fica. Isso aqui é pra colocar lá na bandeja, onde eu vou fazer o cantinho do café. Também comprei uma mantegueira. Só que, quem me acompanha aqui, já viu, né? Que a que eu tenho, ela é grande. E ela é na cor âmbar. Que é da cor do cantinho do café que nós temos lá, atualmente. E aí, eu, dessa vez, optei pegar uma menor. Só que eu não encontrei, em nenhuma das lojas que eu fui, deste tamanho, na cor cristal, de coração. Aí, eu achei lá na Marzalo essa, de bolinha. E, gente, não me importo. Peguei assim mesmo, porque eu queria ela um pouco menor. Eu acho que é o suficiente pra você tá colocando na mesa, na hora de um café, enfim. E aí, eu optei por pegar essa daqui mesmo. E o valor dela foi 11 reais. Tudo preço de atacado, tá, gente? Dessa última vez que eu fui lá, eu peguei essa leiteira. Que é pra fazer parzinho com uma jarra. Que eu peguei de uma outra vez que eu fui lá. Porque eu não comprei tudo de uma vez. Como eu já falei pra vocês. E aí, a gente vai pegando uns pouquinhos e vai fazendo joguinho. E essa leiteira, ela veio na caixinha também. Custou 34,45. Só que ela era um vidro canelado. Olha que lindo. Que diferentão. Agora tá super em alta as mercadorias novas da Lior e de outras marcas. Nesse vidro canelado. E ela comporta, gente, 660 ml. Eu achei ela bem grandinha. E um tamanho, assim, bom, né? Peguei também, da outra vez que eu fui lá. Acho que foi da primeira vez. Essa jarrinha com a tampa de bambu. Gente, tá oscilando aqui a cor no vídeo por conta do sol. Que tá batendo aqui na janela. E, gente, como já tem bastante tempo, eu não consegui me recordar o valor que eu paguei nessa jarra. Procurei aí no meu vídeo que eu gravei lá pra vocês. Também não vi. Acho que não tinha a jarra quando eu fui lá gravar o vídeo. E ela deve ter custado por volta de uns 40. Peraí. E ela é assim com a tampa de bambu. Tem esse silicone, né? Igual daqueles potes herméticos. E ela tem uma vedação muito boa. Olha que linda. Também com esse vidro canelado. E ela é pra um litro. Então, ela é bem grandinha. E eu acho que também o suficiente pra você tá colocando numa mesa, né? Eu gostei bastante dela. E aí, ela vai fazer parzinho aqui na mesa com essa leiteirinha. Agora, gente, falta pegar a minha chaleira. Eu estou almejando há bastante tempo já, mas... Da próxima vez que eu for lá, quem sabe eu consiga trazer, né? E aí, fica completo o joguinho, né? Leiteira, jarrinha e a chaleira. Comprei também, gente, esse suporte aqui pra prato. Ele é um porta-prato de bambu. E ele custou 10 reais e 66 centavos. Eu já tenho um, mas eu tô nos planos de trabalhar com esse aqui numa outra bancada lá na cozinha. E depois, quando eu for fazer a decoração e mudar lá o cantinho do café... E aí, nós vamos decorar juntos lá e vocês vão ver como que eu tô pensando em fazer. E dessa vez, gente, eu decidi não comprar xícaras. Eu estava com muita vontade de comprar umas canequinhas diferenciadas. E aí, no dia que eu fui lá gravar pra vocês, eu vi essas canequinhas lá e eu fiquei, assim, apaixonada nessas canequinhas. E aí, depois eu voltei lá e peguei, ó. Olha como elas são lindas. É um mix de coraçãozinho aqui. Tem coraçãozinho no rosa bebê, no preto, no cinza, no branco. E eu achei elas muito bonitinhas. Cada uma custou 8 e pouquinho. 8... 8,47, se eu não me engano. E olha que gracinha. E eu peguei meia dúzia. Veio assim, ó. Na caixinha. E elas são da Lior. Elas são um vidrinho mais sensíveis, mas são muito graciosas, né? E se a gente quiser também usar como xícaras, a gente pode estar comprando aqueles porta-copo ou os próprios pires em bambu, que eu acho que fica bem bonitinho, né? E tá colocando embaixo na hora de fazer uma mesinha posta ou de servir, que fica bem bacana. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês os potes herméticos que eu trouxe pra estar trabalhando na outra bancada. E também colocar ali na bancada que vai ficar o cantinho do café. Então, eu vou começar mostrando pra vocês agora esses potes herméticos. Esse aqui, olha que maravilhoso, meninas. Eu comprei pensando em colocar no cantinho do café. Comprei dois dele. Ele vem assim, ó. Na caixinha. E ele tá escrito porta-mantimento, tampa de bambu, cook housing. E ele é de 650 ml. É que, como eu tô gravando na câmera ao contrário, vai ficar ao contrário aí pra vocês. Mas, ele é bem grandinho, olha. A tampa dele, eu achei que tem uma ótima vedação. Você precisa até forçar um pouquinho, ó. Pra ela tampar. Então, acho que até pra colocar um biscoitinho, uma bolacha, não murcha. Não tem perigo de murchar. E eu amei, gente. Porque eu achei bem diferentão, né? O modelinho dele. Eles vêm assim, ó. Na caixinha, bem protegido. Com plástico bolha. E aí, eu peguei dois dele pra estar colocando o café e o açúcar lá na bancadinha onde eu vou trabalhar o cantinho do café. Comprei também esse aqui, grandão. Não tem os ml dele aqui. E eu paguei 28,60 nele. Ele é bom pra gente colocar mantimento, né? Inclusive, eu ia trazer dois dele. Mas, no dia que eu comprei, não tinha. Desse tamanho, só tinha esse. Esse era o último, o único. Infelizmente, eu só consegui trazer esse. E aí, meninas, foi um super achado. Esses aqui, ó. Esses aqui, tava lá no meio de vários também deste tamanho. Só que tinha uma etiqueta com dois valores. Esses aqui, eu paguei 15 reais. E tinha uns outros lá que tava 23 e pouco desse mesmo tamanho. E a gente olhava e nós não víamos diferença nenhuma. Aí, eu perguntei pra vendedora. Aí, ela me explicou que era somente o fornecedor. E aí, gente, eu peguei quatro desses aqui. E até falei pro Thiago, amor, tira uma foto do valor. Porque na hora que nós fomos passar lá no caixa, né? Se der algum problema, a gente tem como provar que na etiqueta lá tava 15 reais. Também achei o Emerte com a tampa deles muito boa. Ótima vedação. Então, eu peguei quatro desse aqui. De uma outra vez que eu fui lá, eu peguei... Esses potes aqui. E eles custaram 30... Acho que 32,19. Ele é de 1,3 litro. Eu já vi gente colocar suco nesses potes. Já vi gente também colocar água. Fica muito bonito pra você colocar na mesa. Só que no meu caso, eu comprei pra colocar mantimento mesmo. E eu trouxe dois dele. Cada um custou 28 reais. Também no atacado. Olha que lindo. E a tampa, em formato de bolinha e de cortiça. Aquele material que usam pra rolhas, né? Eu achei ele bem bonito. Trouxe dois dele. Então, lá na loja Marzalo, foram esses produtos que eu peguei. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês os itens que eu peguei no Armarinho Fernandes. Que eu achei que tava faltando, né? Pra montar ali o meu cantinho do café. E meninas, lá no Armarinho Fernandes, eu comprei esses potiches quadradinhos. Também com a bordinha de coração. No mesmo segmento lá da decoração. E eles custaram 7,50 cada um. Eu achei super em conta. Porque eles são grandinho, alto. E eu peguei pensando em colocar uma geleia, um requeijão. Aí, você põe uma espatulazinha. Fica bem bonitinho. Pra tá servindo na mesa, né? Achei lá também, meninas. E me arrependi de ter pego só dois. Esses pratinhos da Lior de coração. E aí, eu já tirei um aqui da caixinha. Pra facilitar e mostrar melhor pra vocês. Também, ó, com a bordinha de coração. No formato coração. E no dia que eu peguei, eu peguei pensando em colocar alguma coisa na mesa. Frios, biscoitinho. Custaram 9,90. E qualquer coisa, depois eu volto lá e pego mais quatro, né? Porque daí forma mais um conjuntinho de seis. Lá, eu encontrei o açucareiro. Também da Lior. No mesmo segmento lá da meleira. Custou 16,50. Já vem, ó, com a colherzinha de acrílico. Muito bonitinha. Mas se você também quiser tá substituindo por outra. Não tem problema. Fica bem bonitinho também. Com o pegadorzinho de coração. E a bordinha também, ó. De coraçãozinho. Muito bonitinha. E também achei essa bomboniere. Que eu amei. Que é igualzinha a que eu tenho na cor âmbar. E lembra que eu falei que eu queria fazer parzinho, né? Colocar uma maior e uma menor. Então, eu peguei essa daqui pra colocar lá no pechinho do café. Ao lado daquela menorzinha que eu comprei. E tinha outro modelo. Mas eu amo esse modelo aqui. Eu acho muito bonito essa parte esculpida aqui em cima, ó. Bem diferentona. A outra era mais redondinha. E olha como que vai ficar bonito. As duas lá próximas, né? Uma da outra. Eu não vejo a hora de tá montando esse cantinho. Um dia que eu for montar, vou gravar pra vocês. Mostrando pra vocês, né? Como que a gente vai fazer. E lá no Armarinho Fernandes foram essas coisas que eu peguei. E aí, gente. Tem uma loja chamada Brasvu. No Paris. E na 25 de março. E assistindo alguns vídeos, né? De tour pelas lojas. Eu vi uma boleira que eu amei. Só que lá no Paris. Essa loja Brasvu. Ela só vende pra lojista. No atacado. E pra lojista com CNPJ. Então, essa boleira veio lá da loja da 25 de março. E eu vou mostrar pra vocês como ela é bonita. Aqui, meninas. É a caixa dela. Só que eu já tirei. A caixa está um pouquinho detonada. Porque caiu aqui água. E aí, ficou assim. Mas a boleira é assim, ó. Tá vendo que dá pra colocar um bolo recheado. Com decoração e cobertura. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi essa boleira. Olha o tanto que ela é linda, meninas. Olha que linda essa boleira. E como essa cúpula dela é alta. Eu tinha visto uma boleira lá na loja Gomes. Que também tem tour pra vocês pela loja. Aqui no nosso canal. E eu tinha amado a boleira. Porém, eu percebi, graças a Deus, antes de comprá-la. E a cúpula dela era mais assim, achatadinha. Mais baixa. E aí, eu vi, né? Essa boleira. Nessa loja Brasmo. E eu fiquei apaixonada. Porque aqui tem como a gente fazer um bolo, né? Decorado e recheado, sei lá. Por conta dela ser alta. Já as outras, gente. Que a cúpula é mais baixa. Não dá pra você fazer um bolo mais incrementado. Seria mais pra um bolo seco mesmo, né? Aqueles bolinhos que a gente ama também. Que é pra tomar com café. E o valor dela foi R$ 76,86 no varejo. Não chegou a ser no atacado, tá bom, meninas? Olha que linda. Aí, meninas. Nessa mesma loja, olha o que eu comprei depois lá. Que coisa mais linda. Ai, gente. Eu tô louca agora nessas cores mais claras, sabe? Nessas pegadas assim, mais de cristal. Olha que lindo esse porta guardanapo. Que bonitinho. Pra colocar na mesa. Bem, assim, discreto, né? Olha esse desenho nesse vidro. E eu amo, gente, as coisas da Lior. Porque eu acho que o vidro deles é diferenciado. Tem um brilho. Eu achei muito lindo essas coisas da Lior. Esse porta guardanapo, ele custou R$ 23,31. E eu estava precisando muito desse porta papel toalha. Porque toda vez que a gente compra aqui em casa, eu deixo dentro do armário. Porque não tem um suporte pra colocar e deixar lá na bancada solto. Eu acho que fica feio. E aí, eu encontrei também nessa loja Brasbu. E ele custou R$ 13,85. Lembrando que no atacado fica mais barato, tá? E ele é redondinho, ó. Eu queria um quadradinho pra combinar com o meu porta xícaras, né? Pra colocar assim, pras coisas não ficarem tudo bagunçado, né, gente? Mas nem sempre dá pra comprar tudo aquilo que a gente quer. E lá só tinha esse. Eu aproveitei a oportunidade e comprei assim. E o último item, não menos importante, né, que os outros. Mas eu peguei a cestinha de milhões. Ai, gente, essa cestinha é maravilhosa. E eu tô aqui só pensando onde que eu vou colocar ela. De tão linda que ela é, ela tem que ficar aparente na minha cozinha, né? Gravei também pra vocês um tour lá na Sodimac. E lá tinha essas cestinhas. Tava em torno de uns R$ 60,00 a R$ 70,00, dependendo do tamanho, né? E lá, nessa loja... Deixa eu ver aqui o valor que eu paguei. Lá nessa loja, ela custou R$ 44,41. Porém, ela é diferenciada, gente. Ela é um material... Eu não sei explicar porque eu não conheço, né? Se o Thiago estivesse aqui, eu ia perguntar pra ele. Não sei se é alumínio ou se é aço, que a gente fala. Eu não sei, gente. Eu sei que ela não é de plástico. E lá na Sodimac, a que eu gravei lá pra vocês, era de plástico. E a alça dela, ó, é de madeira, bambu. Creio que seja de bambu, porque é um material bem clarinho. E ele não é pinos. Então, eu creio que ele seja de bambu. E aí, ela vem, né? Com esse parafusinho que prende aqui do lado, ó. E você pode tanto deixar em pé... Como você pode também deixar ela caidinha, assim. E fica bem bonitinha. E ela é bem grandona, gente. E profunda. Ó. Palmo da minha mão. E um palmo e uns dois dedinhos de largura. Minha mão é pequena, né? Mas mesmo assim, eu acho ela bem grande. E foram essas as minhas compras. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. E ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Tem muito vídeo legal vindo aí pela frente. Se você já é inscrito, não esquece, deixa o joinha pra mim, pra nos ajudar na divulgação dos vídeos. Compartilhe com quem você também sabe que gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas. E me segue lá no Instagram. Gente, lá no Instagram, eu posto muitas fotinhas. Quando eu vou publicar um vídeo aqui no YouTube, eu deixo lá no Instagram, avisando vocês. Então, me segue lá. Se você quiser saber o endereço das lojas que eu comprei, né? Esses itens maravilhosos. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Coloca aqui nos comentários pra mim. Se você gostou das minhas comprinhas. O que você achou. O que você gostaria de comprar. Se não, deixa só um coraçãozinho lá pra mim. Que também já ajuda bastante. Gente, gravar vídeo dá muito trabalho. Vocês não sabem, gente. Agora, é sério. Vocês não sabem a luta que foi pra eu estar gravando aqui esse vídeo pra vocês. Já gravei, acho que umas três vezes. Sempre acontece alguma coisa pro vídeo não dar certo. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. E está tudo nas mãos dele. Então, tá aqui o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.